FIGURAS LÚCIDAS Figuras lúcidas do cenário nacional e internacional perceberam a importância em diminuir impostos para arrecadar mais. Só os obtusos não enxergam a lógica entre manter tributos em patamares razoáveis como forma de incentivar a quitação e frear a sonegação. Ao acenar com a redução permanente das alíquotas sob transmissão de imóveis ou ISTI, o prefeito Rogério Cruz acerta no alvo. Ao permitir momentaneamente uma diminuição nesse item, a arrecadação teve uma alta expressiva de 60%. O olho no olho, oxalá os responsáveis pela reforma do Código Tributário Municipal entendam o quanto a jogada é inteligente. Nada é como acabar com os contratos de gaveta com proveito para os cofres da Prefeitura. Sendo razoável, o povão prefere legalizar com agilidade. Todos ganham!